Essa é a torre panorâmica aqui de Curitiba, vou ver agora se eu faço uma visita lá em cima, é muito alto bicho, é alto pra caramba, olha só, caraca. É a torre panorâmica, ela tem 110 metros de altura, muito bonito, daí a visão dela é para toda a cidade de Curitiba, é um lugar muito bonito. Tem elevador, tranquilo, esses 110 metros, o senhor nem vai observar, quando chegar lá vai ser um lugar sensacional, maravilhoso. E tem que pagar ingresso, alguma coisa? São 6 reais, com mais de 60 anos, paga menos 3 reais, é o meu caso, vou pagar 3, ele vai pagar 6, então tá bom. Então como é que a gente faz para ir lá? Eu vou acompanhá-los. Tá bom então, deixa eu mostrar aqui essa placa aqui, aí ó, oi, torre panorâmica de Curitiba, vamos lá então conhecer lá. Vem cá, vamos subir esse elevador aqui, quantos andares são, quantos metros, como é que é o negócio que você falou? São 40 andares, 109 metros e meio. 109 metros e meio de torre, 40 andares. Isso. Quanto tempo leva para chegar até lá em cima? Vai levar menos de 1 minuto, 50 segundos. Ele é rápido o elevador, puxa bem? Então eu acho que eu vou filmar essa subida, mesmo que eu não vejo nada ali dentro. Tá chegando já? Chegou, ele deu uma subida forte. Ah, então vamos fazer essa subida aqui, contar quanto tempo vai levar aqui. Legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Vamos ver aqui então. Deu um e pra subir e o zero pra descer. Tá, tempo de visitação 10 minutos. Vamos fazer um vídeo de 1 minuto aqui, velho, querendo? Hã? Vamos fazer um vídeo de 1 minuto aqui dentro. É, então vamos parar, leva 1 minuto. Não, 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 é só uma merada o vídeo. Aqui, estamos aqui em cima então, ó, aqui é o Nordeste. O Nordeste é pra lá, o Sudoeste é pra cá, o Sudeste é pra direita e o Noroeste é pra esquerda, tá vendo? Aqui a gente vê a igreja do nosso Salto das Bercês, Bosque, Palácio Iguaçu, tem tudo aí, tá vendo? Vamos aqui agora, olha só que maravilha, ó. Então agora vamos acompanhando aqui, vamos andando, vendo aqui toda, vamos dar a volta em toda, em toda a Torre Panorâmica de Curitiba. Olha que lindo. Olha que fantástico, hein? Aqui fala o que nesse... Aqui está com a ativação do Norte, já tem o Palácio de Telecomunicações, passeio público, igreja de São José de Paulo, igreja Luterana, museu Ascarnia Maia, Serra do Mar. Vamos lá, vamos continuar. É muito lindo, muito lindo mesmo. Aqui você conhece Curitiba, hein? Daqui de cima, você tem vista pra Curitiba toda, hein? Aqui já é o Noroeste, ó. No Noroeste aqui você tem o Museu da Vida, Bosque Alemão que eu já fui, passeio no Museu da Vida, igreja Nossa Senhora das Graças e o município Almirante Tamandaré, é pra lá, tá vendo? Vambora, vamos andando marcha. Que lindo, cara, que lindo, 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 lindo. Tem um lago lá bonito, lá, ó. Aquarela Oeste. Oeste tem a igreja de Santa Luzia, Parque Barigui que eu já fui, Parque Tingui, que eu também fui, e o município Campo Magro, tá vendo? Olha lá que lago bonito. Lindo, né? Vamos lá, mais Curitiba pra vocês aí, ó. Ali são os prédios de Curitiba que a gente vai ver agora, ó. Acho que é o centro de Curitiba, né? Sudoeste. Farol do Saber Emílio Menezes, Parque Barigui que eu fui, Scarpa Devoniana, município de Campo Largo. Campo Largo é onde tem os vinhos, né? Campo Largo, pra lá, tá vendo? Olha os prédios, vamos ver os prédios aqui, ó. Aí eu vou tentar dar um zoom nos prédios pra gente ver. Olha essas casas lá embaixo que bonita, ó. Olha lá. O lago ali. Os prédios, muito bonito, muito bonito. Você vem do Curitiba, você tem que vir aqui, hein? A maioria das pessoas não vem aqui. É um passeio barato e emocionante, hein? Muito legal. Ó. Agora é o sul. No sul de Curitiba tá a igreja ortodoxa ucraniana que eu fui. E o município de Araucária, tá vendo? Olha só os prédios lá. Vamos dar uma geral na janela dos prédios lá. Olha só, olha lá. Lindo, hein? Muito bonito. O tempo tá bom aqui, ó. Onde eu chego faz sol. A chuva para que eu começo o sol. Acho que eu vou começar a mostrar isso aqui mais no zoom mesmo, sabe? Tá tão bonito, tanto prédio bonito, né? Olha que lindo. Olha só. Aqui você conhece toda, toda Curitiba. Inteirinha, inteirinha. Agora o sudeste. No sudeste aí, ó. Sudeste de Curitiba, você tem a praça ucraniana. Prédio mais alto de Curitiba, 152 metros. O Jardim Botânico. E o município de São José dos Pinhais. Prédio mais alto de Curitiba, 152 metros. Eu vou querer ir lá. Eu vou querer ir lá. Cadê o prédio? Aqui é o prédio lá, ó. Eu acho que aquele prédio lá, aqui é o mais alto, ó. De Curitiba. Deve ser ele, né? Porque olha só os outros, ó. Vê pra mim qual é o mais alto aí, ó. Esse aqui também, ele é alto, ó. Mas eu acho, esse aqui tá perto. Mas eu acho que aquele lá é o mais alto, hein? Olha lá, ó. Prédio mais alto de Curitiba, tá vendo? Muito maneiro, hein? Mais Curitiba, vamo' bora. Olha, essa torre panorâmica, ela é enorme, né? Dá uma volta grande pra caramba. Eu nem olhei pra dentro da torre. Só olhe pra fora. Curitiba, Curitiba Leste. Tem a igreja ucraniana, da Católica Nossa Senhora Auxiliadora, Igreja São Francisco de Paula, setor histórico, do Jardim Botânico que eu fui e o município de Pinhais, tá? Pra lá, tá vendo? Olha, eu acho aquele prédio lá que é o mais alto, tá vendo ele lá? Pontinha preta dele lá. Vamo' lá. Agora, vamo' pra parte Nordeste. Igreja Nossa Senhora das Mercês, que aqui, né? Aqui é Mercês o bairro. Bosque João Paulo, Palácio Iguaçu, Museu As Carninhas Mais, Estado de Nova Iorque, Centro Cívico, Município Colombo. Olha que legal, ó. Muito bacana, né? Será que eu já cheguei? Acho que não, né? Já fiz tudo? Sei lá, se já fiz tudo. Eu acho que eu não fiz tudo, não, né? Norte. Eu comecei aonde? Eu não sei onde eu comecei. Parte da Telecomunicípio, Parque Seio Público, Igreja São Vicente de Paula, Igreja Luterana, Museu As Carninhas Mais, Serra do Mar. Que lindo, cara. Melhor que você vai lá de longe, lá, ó. Melhor que você vai lá de longe, lá, ó. Uma visão que você não imagina que tem isso daqui. Você anda na cidade e você não vê essa torre, ela não se destaca quando sendo alta, entendeu? Mas quando você chega aqui em cima, você se surpreende. Você se surpreende mesmo. Onde acaba a volta aí? Hã? Ali? Então eu já passei dela, né? Eu já passei, então. Museu da Vida, eu já passei. Então eu já vi tudo, tá vendo, gente? Já vi toda a... Olha só, aqui dentro, então, vocês queriam ver, ó. Como é que é? É assim aqui dentro do... Como é que é grande isso aqui, ó. Isso aqui é o... É a torre panorâmica para a parte de cima, tá vendo? Olha aí, ó. Vamos ver aqui de longe, aqui, ó. Olha que legal, ó. Você vê tudo, tá vendo? O ingresso baratinho, R$6,00 e R$12,00 paga R$3,00, só. O elevador é alto pra caramba, hein? Valeu, gente, ó. Vem pra cá, muito bom. Valeu.